Eu tenho um GT, um Raval GT, e eu acho que é a necessidade da mudança, de experimentar o novo, o diferente. Segurança, bastante. Eu utilizo muita segurança. Para mim é fundamental, principalmente eu que viajo com família, etc. Então eu entendo que segurança é extremamente fundamental. Os comandos por voz que hoje permitem eu praticamente não utilizar as mãos para você utilizar as ferramentas do carro. Quando eu peguei o carro, a primeira viagem que eu fiz foi em Porto Alegre, Porto Alegre, depois Videira, Santa Catarina. Então foi uma viagem razoavelmente longa. Quando eu fiz o test drive aqui com o Rav, e aí até falei para a minha filha, eu disse, olha, vai ter que ser esse aí, não tem outro jeito não. Você não está me filmando não, né? Ele está de sacanagem.